Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 33 menos, escorrega, cuidado, escorrega, 30, escorrem para a esquerda, 20, depois a madrita 3 menos a linha, 30, 3, 2, 1, esquerda 6, volta pronto, passa a 3 menos a quebra, volta que escorrega um tempo, 30, agora a madrita 6, aqui 50, 36, a esquerda 3 menos, 20, depois a madrita 6 menos, longa, não abre, 30, esquerda 6, volta longa, 50, 35 mais, volta este correto, 30, esquerda 1, longa, um tempo, depois de um tempo, uma madrita 5 longa, 35 longa, não abre, 30, esquerda, 30, mais 30, para a esquerda 4 longa, escorrega, é aquela, fala, escorrega, 50, 36 longa, volta pronto, 36 menos, 50, para a esquerda 5 menos, primeiro, e depois fecha, fecha, direita 7 menos, para a esquerda 5 mais, para a carro, retinho 1, direita 7, longa, longa, fecha, escorrega, escorrega aqui, escorrega, é longa, escorrega, 30, 56, fica, para a esquerda 5 mais, esquerda 3 menos, escorrega, escorrega aqui, 50 para esquerda 5 mais 96 menos longa longa 30 para esquerda 5 menos longa 95 para o longa se correga 96 5 para esquerda 5 mais menos, esquerda 5 menos 84 menos longa esquerda 4 menos 4 menos longa para deita 4 para deita 4 esquerda 5 menos longa para o lado direito assim longa que passa 4 menos esquerda 4 menos 5 menos fecha, fecha direita 5 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 menos 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 Vamos lá. Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Passa assim, longa, longa, frente Esquerda, frente, passa assim, longa, longa, frente Direita, assim, longa, descreve Esquerda, assim, mais, ali Inter Esquerda, assim, longa, longa, entre Dentro Direita, longa, solo, longa O centro Esquerda, longa, atira, costa Se quarenta, a trabalho Esquerda, quatro, descreve Esquerda, quatro, descreve Esquerda, quatro, descreve A direita, esquerda, direita A esquerda, seis A esquerda, seis, longa, descreve Lojante, cinco Seis, longa, descreve Esquerda, o centro A direita, seis, venda, longa, longa E fecha Esquerda, cinco, closer, desse Direita, seis, venda, longa Versa tudo Esquerda, a esquerda, daqui 30 36 menos longa fecha Esquerda 6 longa 6 com 600 Esquerda 6 36 menos Esquerda 6 30 Esquerda 6 Esquerda 6 longa Esquerda 7 longa Esquerda 7 50 Honteiro Esquerda 8 Esquerda 10 menos Passar 40 menos Acredira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Trinta-seis menos o nuevo polar no Nabo Trinta-seis menos o nuevo cavelo Primera contrata la Junta Tinta-seis menos Tinta-seis vira Esquerda nueve menos Tinta-seis mejor Tintint Mister Tinta-seis menos o nuevo golpe para desta Todellas Correga em fecha Correga em fecha Deixa o braço Isso, porque o primeiro braço não é muito Acorda! Tudo, tudo Isso Direita a quatro longa longas correguem Que pegue Que pegue Cloud Oito Esquerda Miranda Path Dr Rose Cruz physiological Georg Esquerda 3 mais correga Esquerda 3 mais correga Olha só, direita 5 menos, passa a 5 um pouco correga Aqui, correga, passa a 5 um pouco bem Direita 5 mais, volta no lado 5 mais, volta no lado Esquerda 5 menos, volta longa, passa a 5, passa a 4 Passa a 4, passa a 5, passa a 4 Deita 4 mais Deita 4 mais, aqui longe, longe Esquerda 5 menos, assim Esquerda 6, 30 Fazer 5 menos, longa Veja se não há água para o final Foi gravadinho ali E aí Acontece Acontece, acontece Faz muito bem Aí a mala é porque a minha, a pessoa se fala muito bem É Ainda de uma de rápida, claro, assim Estou tindo Então, o quarto E aí Lâta 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 Direito 5, do lado, 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 Direita 5mm, o velho não lasta, direita 5mm, a onda estreita, esquerda 6mm, não corta, direita 5mm, fecha 30mm, 26% menos longa longa. Passar 5 menos, eu largo. Adjetivo Messi e de 3aleiros. Deve rege diagonal. 25% menos. 25% menos. 26%. 36% menos. 20, 36% menos longa longa. Por 15, 38. 28, 38, 40... 26, 40 пальmos. Longa na Lia. Direita 6, linha 50 mas queda 5 mais longa Esquerda 5 mais para direita 6 lんだ Direita 5 linda, se não for feita, se identa, para esquerda 5 lんだ Esquerda, 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 esquerda esquerda, esquerda, esquerda esquerda, esquerda, esquerda esquerda, esquerda esquerda, esquerda esquerda, esquerda esquerda, esquerda esquerda, esquerda, esquerda 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 Depois, a única que a segunda não abre, põe uma esquerda assim que não abre. Vê que a segunda, dois vezes correia. Vê que a segunda, duas vezes correia. Vê que a segunda, duas vezes correia. Vê que a segunda, duas vezes correia. As seguintes são mais uma liga, não voltes para a mexerida. Vê que a segunda, duas vezes correia. 5 5 6 5 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 6 5 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 6 5 6 6 5 6 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 5 5 6 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 7 7 7 7 9 8 9 9 9 9 10 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 15 15 15 12 13 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 Agora na direita seis menos, direita seis menos aqui, agora sempre até lá em cima, direita seis mais, vamos ao longo da estreita, direita seis mais, vamos ao longo da estreita, sempre, direita seis menos, se passa a quatro, e pega. Correio, não muito, passa a quatro, respeito. Correio da solução, direita cinco, não logo uma sucena lhe data, primeiro,三a e cinco. É o mesmo. 35. 35 menos. 35 mais. 34 menos. Não recorrega. Não recorrega aqui. Isso, isso, isso... 100 metros, mais. 34. 24, novo aluno, se consegue. Eu quero aqui para dentro, aqui. Que fecha, que pega e fecha. Vendo a onda, seguinte... Já chegou a onda, já chegou a onda, 36, menos, 80. Vendo a 4, menos, porque ele é se consegue. 4, menos, se consegue. Vendo a manda, 60, não dá. Vendo a 5, nunca fica, para 34, mais, se consegue. O meu amigo, o meu amigo, o meu amigo, o meu amigo, o meu amigo. A gente faz isso aqui. Aqui a gente faz 4. Colégia 50. Os meus 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 milagros a escuta. Cê tem os meus 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 milagros, com o meu amigo. Como faz a imagem que eu recebi o meu amigo, eu não faço. Nós vamos fazer 5 milagros que eu vou fazer. 5 milagros para você. 3, 5, 1, 2, 5 milagros para você. O meu amigo, não há nada. Abre, 5 com a corda do lado, aqui, esquerda 6 menos, vamos lá, passa 5, passa 4, passa 5, passa 4, direita 4 mais longa, é o seguinte, é, 30 com a esquerda 6 menos, 30 com a esquerda 6 menos, agora vamos 30 com a esquerda 6, isso que foi 30 com a esquerda 6 menos, não é o peixe do lado, é o final. Vamos lá, 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 vamos 1,ร�ito, 5 no ponto passa quatro 1, esquerda 6 no ronco 5 no limites 1, esquerda 6 no ronco Passa a 5mm, onda Fica uma direita a 6mm, pega onda Fica uma esquerda a 6mm, onda Fica uma esquerda a 6mm, onda Fica uma direita a 6mm, onda Fica uma esquerda a 6mm, onda Passa a 4mm Fica aqui, passa a 4mm, é muito rápido A direita a 4, 304mm 36mm do ombro A direita a 5mm, a direita a 6mm 30mm, 50mm Porém, não temos a 5mm 50mm,bra um 2mm A4mm, 50mm 54, uma bolha é muito velho Vamos lá 32, uma bolha é 20, uma bolha é 20 20 a 50 80, 80, 80 Outra bolha é 50 da napler 0,20, passa 34 25, passa 4, 6 Outra balaão é 100 DOD Outra balaão é 50 Outra balaão é 60 doD Outra balaão é 40 doD Outra balaão é 60, o 40 doD E as 5 longas, fecha, fica, 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 e as 6 longas, passa a 5 longas longas, e fecha. Fazemos as camadas em menos, como é que é que é que é que é que faz? Fiquemos 3 mil de toda onda, que é o que é que fazemos aqui Fizemos a esquerda bem, menos fica, fazemos a 5 mil de cada onda Vem feitão Fazemos a 5 mil de cada um, fazemos a esquerda 5 mil de cada um Vem feita 7 mil de cada um, fazemos a 5 mil de cada um Vem feita 6 mil de cada um 36 menos, só dentro de 6 menos Feça, 23, 23 24, 25, 25 25, 25 36 menos, vou em feça 37, 2 35, vou para o lado 35 mais, 5 35 mais 36 menos 36 menos 36 menos 80 35, passa 4 3, desculpa 35, passa 3 Tu vai, tu vai 40 36, fica 35, passa 4 Tu vai, minha Passa 4 36, fica 85, passa 4 E aí 55 mais 20 25, vou para o lado 50 36 menos, então vou em feça 5 mais No lado Esquerda 55, volta 30 Essa é a frente, aqui uma flecha. Esquenta e cinco, espalha e a quatro. Taíra é a parte longa. Esquenta e cinco, espalha e a quarta, venta e quatro, venta e tarta. Esquenta e fica e longa e a frente. Esquenta e quarta e longa. Esquenta e cinco, vinte e cinco. O que é rápido? 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 Esquerda 4 menos, esquerda 4 menos, esquerda 5 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 menos, esquerda Ele tem 15. Ele diz 5, menos 30. Ele diz 5 mil na pálpebra. Ele diz 5 mil na pálpebra. Ele diz 5 mil na pálpebra. Fiz uma direita a 5, mais um valor na esquerda. Direita a 5, 5, festinha a 5. Fecha. Fiz uma direita a 3, mais um valor na esquerda. 30. Esquerda. 30. 30, 5, mais um valor na esquerda. 30. Fiz uma direita a 6, não ganhou, passa a 3, é que é uma corrida. Passa a 3, escondeira o caralho. Não importa. Fiz uma direita a 6, não, fija. 30 a 6, 30 a 6. Fiz uma, mas 56 mil. 30 a 6 mil, não lava. Isso, calma, calma aí, eu não vou gastar, já está. 30 a 6 mil, não lava. 30 a 6, não ganhou, não fica. 30 a 6, mais um valor na esquerda. 30, 4 mil o vanilla. 30, para que o juanque. 7, mais um valor na esquerda. 30, até conseguir. 50, 6 mil. Parteicleta. 4 mil, não fica, não fica. 5 mil... 3 mil, não na esquerda. 4 mil de 나서. 4 mil, não busca a 20 mil. 4 mil, não nuncaницы, andação dourados. Righteous, andação dourados. Lebujęundos. 5 mil eische However. 5 mil, não, nãoCKO. A CIDADE NO BRASIL 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 15-100 kyndo e 68-50 kyndo pica 90 kyndo 95 kyndo 50 kyndo 90 kyndo 100 kyndo 55 kyndo 60 kyndo Viretas 6 de menos, direita a 7 do ônibus asveixantes, Olriendo 5 de menos, Tesla Viretas 5 de menos, Tesla merda da 7 do ônibus as되ixantes Passo Sandgren Rudra 5 de menos, Tesla ajuda diferente 80 50 50 40 40 50 40 50 50 50 50 50 50 56 50 60 55 55 50 55 54 55 54 O폭, tem que morrido de quatro bombas Aterro, tem que morrer de quatro bombas Aqui é pesado Opa, tem que morrer de um que custém Opa! Opa tem que morrer de quatro bombas Eu não me sentir como ela aqui Não me sentir como custe-o aqui Opa tem que morrer de quatro bombas Eu não me sentir como está aqui Pronto, diga! Legenda por Sônia Ruberti